E hoje nós estamos aqui na Escola Oficina de Líria Meurer em Francisco Beltrão justamente para falar que a partir do dia 30 deste mês estarão abertas as inscrições. É importante que você de casa que tiver uma criança entre 6 ou um adolescente até 17 anos para que você possa fazer também a inscrição. Até porque a Escola Oficina de Líria Meurer realiza uma série de atividades principalmente voltadas ao mercado de trabalho. Mas é importante você relembrar também que estas crianças e adolescentes precisam fazer parte de programas sociais. Quem vai nos trazer mais detalhes a respeito desse assunto é a Cláudia Tonel, que é diretora aqui da Escola Oficina. Cláudia, seja bem-vinda à nossa programação. Explica para a gente quem realmente pode participar. Então, a nossa escola desenvolve um trabalho socioeducativo no contraturno da escola regular. Então, as crianças e adolescentes que participam do nosso programa, eles podem frequentar no horário contrário da escola. São crianças de 6 a 17 anos, juntamente com os adolescentes. E eles podem vir se matricular aqui conosco para estarem frequentando as nossas atividades que nós ofertamos. Inclusive, já ressaltando que nós temos o programa Menor Aprendiz, que encaminha esses jovens, adolescentes de 14 a 17 anos, para o mercado de trabalho. Quais seriam as principais atividades desenvolvidas aqui, além do programa Menor Aprendiz? Então, os adolescentes e as crianças, eles participam de oficinas. Essas oficinas têm cunho educativo e recreativo. Então, são oficinas de formação teórica, principalmente para os jovens que vão ser preparados para o mercado de trabalho. E oficinas recreativas para as crianças e os adolescentes. Então, eles têm essa formação, né, que vai ajudar a desenvolver eles, tornar eles verdadeiros cidadãos. O que é preciso para fazer essa inscrição? Então, a gente solicita que os pais venham até a escola com os documentos pessoais do responsável, CPF, RG, comprovante de renda, de residência e para os usuários dos nossos programas sociais que já venham com a folha resumo do cadastro único, que é conseguido através dos CRAS. Então, tanto no CRAS Centro quanto no CRAS Norte, a pessoa que é usuária dos programas sociais consegue a folha resumo que tem o número de identificação social do cidadão. Então, eles vêm munidos com esses documentos e com os documentos do aluno. CPF, RG, ou certidão de nascimento, foto 3x4. E para os jovens de 14 a 17 anos que já tiverem a carteira de trabalho, também um xerco da carteira de trabalho. É importante ressaltar também que esses pais se antecipem, né, tendo em vista que as vagas são limitadas. Isso mesmo. A gente já teve o período de rematrícula no ano passado e nós estamos, então, abrindo nessas duas semanas para matrículas novas e também para cadastros de reserva. Então, a partir do momento que a gente fechar as nossas vagas nos grupos, a gente deixa os demais para cadastro de reserva. Principalmente os grupos maiores, que são os adolescentes, têm uma rotatividade grande, porque conforme eles vão saindo para o mercado de trabalho, vai surgindo essas novas vagas. A gente vai incluindo o pessoal do cadastro de reserva. Então, o nosso objetivo principal é acolher esses alunos com todo o carinho, com todo o espaço que nós temos disponível. Então, estamos fazendo, então, algumas reformas pequenas agora no início, mas daqui a uns dias já temos alguns projetos que será reformado mais o nosso espaço aqui. É importante também lembrar dessas pessoas e desses empresários que fazem parte deste projeto também, que acabam aceitando esses adolescentes através do programa Menor Aprendiz, né? Porque sem essa parceria também não existe. Isso mesmo. Então, a gente é muito agradecido porque nós temos uma grande parceria aqui em Francisco Beltrão com vários setores do comércio, algumas indústrias também. E essa parceria é fundamental para que o Menor Aprendiz dê sequência, né? E é um programa que a gente já tem há muitos anos aqui na escola. É uma parceria da APMF e da Escola Oficina, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e a Prefeitura Municipal. E aí Obrigado.